Eu gostaria de registrar neste momento e nesta cerimônia o papel que a Defensoria Pública do meu Estado, o Rio Grande do Sul, realiza. E, particularmente, por ter aqui uma brilhante defensora pública, nós termos no comando da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul a doutora Jussara Maria Barbosa Acosta. Ela tem feito um trabalho extraordinário da acessibilidade da justiça às camadas mais pobres da população e criou no meu Estado, e imagino que em outros Estados a Defensoria Pública esteja realizando igual trabalho de relevância social, que é exatamente o projeto Defensoria Pública itinerante. E ontem, quarta-feira, a Defensoria Pública realizou, na parte da tarde, o atendimento em mutirão de 16 famílias do bairro Força e Luz, na cidade de Passo Fundo, muito conhecida, não só pelo Teixeirinha, mas também pela realização da jornada de literatura que consagra aquela cidade como um dos centros culturais mais importantes, uma grande universidade e onde prospera a cultura, o desenvolvimento e as preocupações sociais. Na sexta-feira, amanhã, será a vez da realização deste mutirão da Defensoria Pública itinerante do Rio Grande do Sul, no município de Alvorada, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Irá atender moradores do bairro Formosa em demandas relacionadas à regularização fundiária. Esse mutirão será realizado a partir das 8 horas e 30 minutos da manhã. O mutirão é uma forma, disse a responsável por esse trabalho, de atender um grande número de pessoas em um curto tempo, resolvendo um problema que o assistido não consegue solucionar sozinho, avaliou a Defensora Pública Gimenez Chimeli, da comarca de Alvorada. Para o atendimento, foram realizadas três reuniões prévias. Nesses momentos, as pessoas que necessitam da assistência jurídica foram orientadas sobre a documentação que precisariam para obter e dar início ao processo de uso campeão, segundo a Defensora Pública. Eu estou trazendo esses fatos como demonstração do interesse e do comprometimento dos defensores públicos com o interesse.